Item 31, processo 7023-82-1978-71. Alteração do cronograma de ampliação da usina entre a elétrica Salto Santo Antônio, otorgada à empresa Adame S.A. Madeiras, por meio do decreto 87.553 de 82, localizada no município de Água Doce, no estado de Santa Catarina. Diretor Lator, doutor André Pepitone. O decreto 87.553 de 9 de setembro de 82, otorgou à Adame S.A. Madeiras, pelo prazo de 30 anos, a concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de um desnível existente no rio Chapecó, no local denominado Salto Santo Antônio, município de Água Doce, estado de Santa Catarina. A energia produzida destinar-se-ia ao uso exclusivo do concessionário. Em 29 de dezembro de 2004, por meio do despacho 975, a SCG autorizou a Adame a comercializar até 9 de setembro de 2012 o excedente de energia elétrica proveniente da PCH Salto Santo Antônio com 1.736 kW potência instalada. Em 23 de junho de 2009, mediante o despacho 2.264, a SCG autorizou a ampliação da capacidade instalada da PCH de 1.736 para 6.236, e estabeleceu o cronograma de implantação a ser observado pelo concessionário. Em 6 de setembro de 2011, a Adame solicitou a prorrogação do prazo para a ampliação da OHS Salto Santo Antônio, apresentando novo cronograma físico do empreendimento. Em 23 de dezembro de 2011, a SFG emitiu a nota técnica 128 opinando pela prorrogação do cronograma de implantação da PCH Salto Santo Antônio. Por meio da nota técnica 40, de 25 de janeiro de 2012, a SCG fez análise do assunto e recomendou a emissão de resolução autorizativa conforme minuta chancelada pela Procuradoria-Geral da ANEL. É o relatório. A Adame detém ou torga de concessão para explorar o empreendimento em regime de autoprodução de energia elétrica. A usina não se conectará ao sistema interligado e a energia produzida será utilizada apenas para suprimento das unidades fabrisas da empresa. Adicionalmente, a SFG assinala na nota técnica 128, de 2011, que a PCH Salto Santo Antônio não comercializa energia elétrica no ambiente de contratação regulada e que o atraso no cronograma de implantação dessa usina não trará prejuízo significativo ao sistema elétrico. Destaca-se, de todo modo, que a ANEL continuará monitorando a implantação da usina sem prejuízo de eventuais sanções aplicáveis aos atrasos já configurados para os quais não se tenham sido verificadas causas excludentes de responsabilidade. A SCG verificou que foram atendidas todas as exigências técnicas, jurídicas e fiscais, bem como em cargos setoriais, recomendando assim que esse colegiado aprove a solicitação. O quadro 1 apresenta o cronograma em vigor e o novo cronograma solicitado. Então, início da operação comercial das unidades da usina passa de 1º de março de 2012 para 1º de março de 2014. Diante da manifestação da SFG e da SCG, considerando ainda que a usina sequer é conectada ao sistema interligado nacional, E, diante também da apreciação da Procuradoria-Geral da ANEL à minuta de resolução proposta, verifica-se que o processo encontra-se concluso para deliberação. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 000702382-1978-71, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, que altera o cronograma de implantação da UHS Salto Santo Antônio. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu para a emissão de resolução, que altera o cronograma de implantação da UHS Salto de Santo Antônio. Isso se interessa. Com o relatora o cronograma de implantação da UHS Salto de Coin positional,